Fala aí pessoal querido do meu snapchat ou assim Eu gostaria de compartilhar algumas coisas legais Porque geralmente eu não tenho tempo de responder As perguntas que me fazem sobre o crossfit Eu posto que eu como, que eu deixo de comer, meus treinos e tal A galera me pergunta muito E eu quero resumir de uma forma mais consistente Antes de mais nada todo mundo sabe que quem me acompanha É o Paulo Muzi, é o Léo, é Supra também cuidam de mim Eu fiz um exame que eu tinha feito em fevereiro desse ano Até tinha postado na cozinhão já esse Nossa falei bonito agora Fiz esse exame e postei aqui no meu snapchat Na época eu falei que eu estava com 3% de gordura Que eu mostrei os exames e tal Enfim Eu já era adepto da dieta paleo Todo mundo sabe que eu faço Resumindo é que eu uso como fonte de energia principal a gordura E não o carboidrato como a maioria das pessoas Uso carboidrato mas eu uso mais gordura E é por isso que eu vivo comendo gordura animal, bacon, manteiga, ovo inteiro Esse tipo de coisa assim entendeu Ok, refiz os exames né Que eu tinha feito aqui com o exame antigo e com o novo também E na real eu não estou querendo puxar a sardinha Para o crossfit Dizendo que é a melhor coisa do mundo Eu amo o crossfit Já fiz musculação há muitos anos Comecei com 14 anos de idade Com dieta certinho Eu já venho já buscando uma dieta Que tem a ver comigo já há muitos anos Meus 15 anos já Vim da frango com batata doce Até chegar aqui testando alimentos Para ver o que dá certo e o que não dá Para o meu corpo Mas eu quero apresentar isso Para poder mostrar os meus ganhos né Os meus pontos positivos com isso tudo E aí as pessoas podem Dar uma conclusão disso Enfim, praticando musculação Ou crossfit Ou outro tipo de exercício Ou outro tipo de esporte Tanto faz O lance é você se sentir bem Só lembrar Depois eu tiro uma foto Eu estava pesando 85 quilos Em 18 de fevereiro de 2016 Esses 85 quilos que eu pesava Eu tinha 78 quilos de massa magra E 82 quilos de massa livre de gordura E eu estava com 3% de gordura corporal Isso dá mais ou menos 2,5 quilos de gordura corporal E nessa época Lembrando que em fevereiro Eu já estava praticando crossfit Havia alguns meses E já era adepto da dieta paleo já também E hoje esse mesmo exame Hoje dia 7 Fazem o que? Então 5 meses mais ou menos 5, 6 Quase 6 meses já que eu fiz assim O meu peso de 85 Foi para 89,1 Estou com 82 quilos de massa magra E 86 quilos de massa livre de gordura Incrivelmente Eu continuo com 3% de gordura Ganhei só 0,2 de gordura corporal Eu ganhei muito peso Principalmente na parte inferior Pernas e tal E ganhei um pouquinho de tronco também 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 Enfim, eu acho que é importante encontrar um esporte que você se sinta bem, uma alimentação que você se sinta muito bem, é o mais importante e feliz em fazer, dieta nenhuma tem que ser criticante demais, a gente não tem que, cara, sei lá, sofrer para poder seguir uma alimentação. Se sentir bem, se sentir feliz e se superar a cada dia, eu acho que é o mais bacana. Me encontrei no CrossFit, muito assim, coisa que eu amo, hoje em dia eu não estou mais preocupado com, enfim, com ganho de massa, com quanto eu tenho de braço, não tenho mais coisas, se eu estou com o abdômen definido, cara, hoje em dia eu me preocupo mais com a minha performance dentro do boxe, com o meu trabalho, com a minha energia para eu poder fazer tudo o que eu quero fazer durante o meu dia, que é treinar, trabalhar, gravar, fazer show, enfim, ter essa rotina corrida. O meu foco é esse, me alimentar bem para eu poder me sentir bem, com a energia, treinar bem, eu gosto de treinar sempre com a intensidade, de dar o meu melhor em tudo, então, acho que o corpo, enfim, é uma consequência de tudo, né? E ter paciência, né? Ter foco, determinação, estar com a ajuda de profissionais é sempre muito bom, pessoas que entendem mesmo do assunto, é sempre muito bom. E conforme o tempo vai passando, você vai começando a entender mais sobre o seu corpo, enfim, sobre ouvir mais o seu corpo, isso é muito importante. Então é isso, estou quase uma musa fitness aqui falando sobre isso, então é isso, só queria dar esse respaldo aí para o pessoal que me acompanha com esse outro lado aí, que é o meu lado do crossfit, da dieta e tal, um monte de gente fica me perguntando as coisas e isso talvez possa ajudar em algum, algum de vocês. Acredite nos seus sonhos, brother. Falando pra gente que não era possível, falando pra gente que não era possível, se começar foi fácil, difícil, vai ser parado. Olhou a beira? Olhou.